Muito bem, Marcelo, obrigado pela presença. Eu quero confirmar os números que eu dei agora há pouco. Oito unidades do ângulo regional, 400 alunos aprovados em 40 escolas superiores, inclusive 10 federais. Aliás, está tudo aqui no jornal Alto São Francisco, de 15 de fevereiro passado, recente, nome, curso, escola, classificação. O pessoal comenta que além de ser um bom diretor e o ângulo ser o que é, um dos maiores sistemas de ensino do país, o Marcelo é um grande marqueteiro também. Não é, Marcelo? Eles falam que é marketing, você fica fazendo marketing, mas é verdade, você faz mesmo, né? É, e a gente faz isso com prazer, né? Juntamente com os pais, quando essa lista fica exposta à comunidade, isso aí para a gente é a maior satisfação, porque o que a gente quer é uma prestação de contas lá do seu trabalho, da sociedade. É verdade. Porque o que adianta uma escola só formar, que é a obrigação dela, se ela não aprovar? Exatamente. E hoje você tem que contar o que você fez, não basta fazer, né? É verdade. Você tem que contar o que fez, o mercado exige isso, né? Se você não expor o seu nome, os seus resultados, você vai ser um desconhecido. É aquela velha história do ovo da galinha, o ovo da pata, né? O ovo da galinha tem muito mais valor no mercado, porque ela conta para os outros, ela divulga quando ela bota o ovo. E a pata não fala nada, coitado, o ovo de pata não tem valor. Ô Marcelo, mas quais são as oito unidades do ângulo que entraram nessa estatística aqui? Pinhoí, Formiga, Arcos, Campo Belo, Itaúna, Pará de Minas, Divinópolis e Lávaras, que é a mais nova unidade da região. Aliás, Campo Belo tem uma unidade lá em Campo Belo, no ângulo de Campo Belo, o que é? A comunidade vai ficar muito feliz. Nós acabamos de alugar um novo imóvel e as reformas começaram agora nessa segunda-feira e por volta, imagina que em três meses a gente já deve estar na sede nova, maravilhosa, sensacional, preparada para todos os segmentos de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Você me falou que é a ex-sede do Banco do Brasil em Campo Belo. Ex-sede do Banco do Brasil, na Avenida João Pinheiro. Muito bem. Bom, você está vendo aí, essas imagens que você está vendo aí, são de alunos do ângulo aprovados nos últimos vestibulares, né? São as feras, os feras que viraram bicho. É verdade. Não é mesmo, Anselmo? Inclusive, a gente tem, como você comentou sobre a lista de aprovados, a gente tem aprovado muito, cerca de 40% nesse final de ano, em universidades federais, e os outros 60% em universidades particulares. Pois é, deixa eu te interromper para aproveitar a sua resposta aí. Quantos alunos o ângulo regional preparou para esse último vestibular? Cerca entre 450 e 500 alunos. Entre 450 e 500. E aprovou cerca de 400 no geral. Sendo, né, desses 400, 40% em universidades federais. E o bom de tudo, né, Luciano? Muitos primeiros lugares, colocações muito boas, inclusive o Pinguim, nós tivemos o Roberto Firmino Astalaz, passou em primeiro lugar na Federal de Diamantina. É uma aluna nossa de Arcos, só para destacar alguns nomes. Ela conseguiu ficar em sexto lugar num curso hoje mais concorrido da UFMG, que é a Engenharia Aeronáutica, que é um curso novo da UFMG. E o primeiro lugar geral da Universidade Federal de Viçosa foi nosso aluno no ângulo de Pará de Minas. Pará de Minas. Uma escola nova, né? Marcelo, deu o que em termos de índice de aprovação? Vocês prepararam, suponhamos, 500 alunos foram aprovados 400, quer dizer, que dá 80%. É, a gente arredondou um pouco para cima, cerca de 90% foram aprovados em primeiras chamadas. A gente tem recebido notícias de outros alunos que ainda não estavam participando dessa lista, que agora já foram chamados em outras universidades. Ah, porque depois do carnaval as escolas passam o pente fino, né? Isso. Quer dizer, naquelas listas de excedentes, às vezes... São chamadas listas de espera. Isso, listas de espera. O aluno que não se matricula, outro ocupa a vaga dele. Quer dizer que ainda pode aumentar um pouco. Pode. Está aumentando. Está aumentando. Semanalmente nós temos ótimas notícias. Marcelo, quantos de P.U.I. foram aprovados? Cerca de 40 alunos. 40 alunos. É, nós oferecemos no final do ano cerca de 50 candidatos e dos 50 cerca de 40 foram aprovados. Muito bem. Ô Marcelo, no seu tempo... Você é um pouco mais velho do que eu. Você é propaganda. No seu tempo, você prevalecia como procura... O objeto de desejo do vestibulando era o quê? Curso de Medicina, Direito e Engenharia Civil. Você não fez nenhum desses três. Você fez o quê? Eu fiz Física. Física. Já era um jeito diferente na época. Eu não fiz o jeito que ia por onde ninguém estava indo. Não é verdade? É verdade. Na década de 70, 80, esses três cursos eram os que mais eram procurados e os que realmente ofereciam para os egressos uma possibilidade de crescimento e salário, inclusive. Grana, grana. O médico formava, já saía ganhando dinheiro, o advogado e o engenheiro também. E naquela época, não sei se você se lembra, você é mais novo do que eu, como você falou. Há uns 5 anos. É verdade. Naquela época, as universidades ofereciam essencialmente três engenharias, que era a elétrica, a mecânica e a civil. Isso. Hoje não. Com o advento da tecnologia, você tem muitos cursos na área tecnológica e que os alunos hoje voltaram a buscar as exatas. Sabe, Luciano? A gente percebe hoje que, durante a década de 80, 90, houve uma fuga enorme para desses cursos e agora eles começaram a ser retomados, né? Na área tecnológica, que depende muito, especialmente de matemática e física. Pois é, a área tecnológica realmente está atraindo, digamos, a maioria. Mas eu acho interessante a gente ver de vez em quando alguns casos, como inclusive o do ângulo que foi aprovado recentemente, agora, nesse versículo, que esteve aqui conosco há pouco tempo, em filosofia. Lorenzo. Lorenzo, isso. 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 Lorenzo, ele sentou aqui e falou, ah, eu quero fazer filosofia, né? Quer dizer, é um retorno também a essa área de humanas. Há isso também? Há isso. Hoje em dia, eu sempre falo para os meus alunos, né? Dos preces, que quem domina a informação hoje, domina o mundo. Então, hoje há uma grande procura também para esses cursos, onde o humanismo está presente, de um modo geral. A filosofia, as ciências sociais, a economia, que é um curso que fica entre as exatas e as humanas. Então, são cursos que hoje o aluno busca, porque sabe que tem uma perspectiva de crescimento profissional. Muito bem, Marcelo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho que o Angus sempre vem desenvolvendo nessa área e está aí para você deixar o seu recadinho para os novos vestibulandos aí, né? Novos vestibulandos não, os novos universitários, né? E a gente deseja sucesso a todos vocês que acreditaram na escola, que sobretudo cumpriram o seu papel de estudante, né? Dedicaram, porque o nosso papel foi muito pequeno diante do sucesso de vocês. Que vocês sejam brilhantes, profissionais e lembrem-se sempre do Angulo. A gente precisa ser fera para vencer e sejam fera na profissão de vocês. Um abraço. Muito bem, Marcelo, obrigado, sucesso para o Angulo e para o Angulo regional nessa rede fantástica de ensino aí que está fazendo um belíssimo trabalho. Até daqui a pouco. Como é bom falar da equipe PTV? O Estúdio 10 vem com essa parceria desde que iniciou o PTV. E a gente vê isso como um ponto muito positivo para nós do Estúdio 10, onde a gente pode estar divulgando as nossas imagens, as nossas fotos, nossos trabalhos de estúdio. Além do mais, conta-se com uma equipe muito profissional. Então, o que eu desejo para o PTV é muito sucesso, muita paz, que continue por muito, muito tempo essa parceria que a gente pode estar fazendo com eles, né? Muito sucesso para vocês e que vocês continuem assim, ó. Nota 10. Tchau. Tchau. Tchau.